Bom dia família, aqui, muita gente tem a curiosidade pra saber o porquê que a orelha do lutador é assim A famosa orelha de couve-flor, né? Olha aí E hoje eu vou explicar pra vocês, eu vou revelar esse segredo pra vocês, então pega a visão, mas depois devolve senão eu fico cego Vou colocar aqui rapidinho, vocês dão uma pausa e leem Agora eu vou explicar como é o retino sexo Nossa orelha fica assim devido a uma lesão que a gente acaba tendo aí na cartilagem da orelha Ou seja, a gente acaba recebendo uma pancada muito forte, a pessoa certa tem que parar de treinar Porque a orelha fica roxa e dói muito, só que a gente é viciado na adrenalina, a gente gosta de treinar Aí a gente para, a gente não para, continua treinando Aí a coisa é uma pancada em cima da outra, aí nossa orelha acaba explodindo Sabe quando você tropeça em algum lugar ou dá um bicão numa pedra sem querer e fica aquela bolha de sangue na ponta do dedo, assim ó Pois bem, é quase que a mesma coisa, né? A gente acaba recebendo uma pancada muito forte que quebra a cartilagem e não tem pra onde o sangue sair Né? Porque o machucado foi por dentro Aí quem não desce O sangue acaba fazendo isso aqui na nossa orelha, ó Tá? E a gente tem que tirar com seringa É isso mesmo, a gente tem que tirar o sangue com seringa, aquelas que tomam injeção, é horrível Então necessariamente não é só a treta que tem a orelha assim Eu já conheci uma pessoa que caiu de bicicleta, bateu pra cabeça e acabou estourando a orelha Porém, nunca mexa com alguém que tem a orelha assim, porque isso aqui serve como um aviso É tipo aquela placa, pare ou perigo Essa pessoa aqui pode te exterminar aqui em questão de 30 segundos Então não mexe com pessoa que tem a orelha assim Outra coisa, não é só lutador de jiu-jitsu que tem a orelha assim não, tá? Então tem lutador de boxe, isso aqui é uma pancada Recebeu pancada, pode acontecer isso aí E muita gente faz uma coisa errada, que é o que? Esfregar a faixa de jiu-jitsu na orelha pra poder estourar Não vai estourar, é perigo você até perder a orelha, porque isso faz você queimar a sua orelha É menino, não faça Ah tá gente, Deus me livre, dá pra recuperar? Dá pra recuperar Você pode tirar com a seringa o sangue, mas nunca vai ficar aquela orelha perfeita Vai ficar aquela coisa feia, minha murcha Se no médico, o médico faz uma cirurgia ali, dá pra fazer legal Mas aí a gente deixa logo de uma vez que já quebrou, não quebra de novo Porque olha a grossura Como é que vai quebrar? Não quebra, e a dor é insuportável Então aqui ó, espero que vocês tenham gostado Dêem like, que eu volto pra fazer um outro vídeo sobre a orelha Vou trazer isso aqui pra vocês As top 5 orelhas mais feias do MMA Olha aí, vai ter uma coisa mais feia que a outra Ué, dá moral pro amigo aí, me segue aí Ajuda a chegar a 100k E aí E aí